Olá, um ótimo dia para você. Agora são 9 horas e 34 minutos. Vamos juntos com mais uma edição do Boletim de Notícias nesta sexta-feira, 12 de abril de 2024. Os principais assuntos desta manhã você confere a partir de agora. A gente começa esta edição com imagens da capital paulista. Manhã com nebulosidade, mas tem aberturas de sol ao longo do dia. Pode chover à tarde e à noite. A máxima prevista para hoje é de 28 graus. Agora nós vamos à terra da padroeira, porque hoje os bispos se debruçam sobre o tema central da Assembleia Geral da CNBB. Emerson Tersigny está lá em Aparecida e conta os detalhes para a gente. Bom dia, Emerson. Oi, Sidney. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Boletim de Notícias nesta sexta-feira, depois de um retiro pregado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. Os bispos do Brasil já estão aqui no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho em Aparecida para o terceiro dia da Assembleia Geral da CNBB. Neste momento, o Episcopado está discutindo tanto a realidade da sociedade brasileira quanto da Igreja no Brasil. São as chamadas análises de conjunturas. Estas são informações precisas, importantes, obtidas por especialistas de diversas áreas do conhecimento para justamente fazer com que a evangelização aconteça da melhor maneira possível nas dioceses e arquidioceses onde os prelados de fato atuam, servem ao Senhor e também servem à comunidade a que estão localizados. Então, nesta parte da manhã, estes desafios serão discutidos frente aos momentos em que a sociedade enfrenta para que tudo aconteça então da melhor maneira possível nas igrejas particulares. Já na parte da tarde, terá início o discernimento a respeito das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, a partir de um método muito interessante que é a conversa no Espírito. Como que vai funcionar isso? Dez bispos estarão dispostos em 45 meses espalhadas pelo plenário aqui do Centro de Eventos, Padre Vitor Coelho, para melhor rezar e a partir da oração iniciar, como diríamos, um caminho para a aprovação das atualizações destas diretrizes. Vale lembrar que cada mesa terá um bispo referencial para ajudar nesse discernimento e este é um modelo que foi utilizado no sino dos bispos em Roma. Então, é muito interessante, mostra então a comunhão e a sinodalidade da Igreja no Brasil para com toda a Igreja no mundo. A cobertura completa você acompanha em noticias.cancionnova.com a qualquer momento, também na nossa programação com entradas ao vivo e às 15 para 7 da noite no Cansão Nova Notícias. Você não perde absolutamente nenhuma informação a respeito desta edição de número 61 da Assembleia Geral dos Bispos da CNBB. Volto com você aí no estúdio, Sidney. Grande abraço para você e até segunda, se Deus quiser, com mais informações. Obrigado, Emerson. O Parlamento Europeu aprovou a inclusão do aborto na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Bispos da Europa lamentaram a decisão. O Parlamento Europeu se reuniu ontem em Bruxelas. A resolução, que inclui a prática do aborto como direito da União Europeia, foi aprovada por 336 votos a favor, 163 contra e 39 abstenções. Partidos de centro e de esquerda deram amplo apoio à decisão. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, lamentou o resultado e disse que a criança jamais pode ser desconsiderada neste processo. Os bispos portugueses afirmam que o direito à vida é o pilar de todos os demais direitos humanos. O secretário-geral dos Bispos da União Europeia, Padre Manuel Barrios Prieto, também lamentou a decisão e afirmou que a tarefa da Igreja é formar pessoas e educá-las para expressar e transmitir a mensagem sobre a importância de cuidar da vida. A imprensa internacional destaca a viagem do Papa Francisco para a Ásia e África em setembro e a Alemanha sofre pressão por envio de armas a Israel. Confira. Francisco aceita o convite dos chefes de Estado e das autoridades eclesiásticas e vai à Indonésia, Papua-Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura em setembro. A notícia é a manchete do Vatican News. A confirmação foi dada pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matheo Bruni, que afirmou que o programa da viagem será publicado assim que possível. A Alemanha enfrenta processo interno por vendas de armas a Israel. Este é o destaque do britânico The Guardian. Grupos alemães de direitos humanos iniciaram uma ação judicial em meio à crescente consternação no país com as mortes em Gaza. Nesta quinta-feira, o processo colocou mais pressão sobre Berlim em meio a um clamor crescente. A Alemanha é vista como o segundo maior exportador de armas para Israel, atrás apenas dos Estados Unidos. Eleitores que estão com alguma pendência com a justiça eleitoral devem ficar atentos porque falta menos de um mês para o fim do prazo para regularizar o título de eleitor. A repórter Monizia Morim tem mais informações. Bom dia, Monizia. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos. É isso mesmo, o prazo termina dia 8 de maio. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a chefe da 31ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, a Clarice Fraga. Bom dia, Clarice. Bom dia a todos. Quem precisa vir a um cartório eleitoral até o dia 8 de maio? Sim. O cidadão que deseja alistar, transferir, fazer revisão, regularizar o título e cadastrar a sua biometria. A biometria para essa eleição já é obrigatória? Não. Nós só estamos convidando, aguardando os cidadãos que façam esse cadastro para facilitar a própria vida deles. Por quê? Tendo o seu cadastro biométrico, facilita no momento de ser habilitado para votar e também traz mais segurança para o processo eleitoral. Documentos que são necessários de onde levar? Sim. Os documentos necessários. Documento de identificação, comprovante de residência em nome do eleitor ou em nome de um familiar bem próximo e os jovens do gênero masculino, que completam 19 anos e esse ano tem que apresentar o alistamento militar. E quais tipos de problema o eleitor pode ter se ele não estiver em dia com a justiça eleitoral? Bem, não estando em dia com a justiça eleitoral, ele terá dificuldades, será impedido de fazer a matrícula em instituição de ensino, requerer o passaporte e, tendo o título cancelado, quando não quitte com a justiça eleitoral, também traz restrição no CPF. Muito obrigada, Clarice. Então, se você se enquadra em uma dessas situações, procure o cartório eleitoral mais perto. E lembrando, o prazo termina dia 8 de maio. De Belo Horizonte, Monizia Morim para o Boletim de Notícias. Obrigado, Monizia. Hora da previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira. Um vórtice ciclônico, sistema de ventos que faz com que o ar seco se aproxime da superfície, traz instabilidade para toda a costa nordestina, com destaque para a chuva do Maranhão até a Bahia. Quem mora na região norte vai ter um dia de chuvas e trovoadas, com exceção de Roraima. No sul do país, as temperaturas ficam mais baixas. A presença de cavados meteorológicos, condição que favorece a formação de chuvas intensas, afetam o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os termômetros marcam mínima de 17 graus em Curitiba e máxima de 24 em Florianópolis. A sede da Comunidade Canção Nova recebe até domingo o encontro Mães que Oram pelos Filhos. O tema central deste ano é Mães Clamando a Santíssima Trindade. Matheus Alves. A edição de 2024 é um convite às mães com o tema Mães Clamando a Santíssima Trindade. O acampamento acontece até o próximo domingo, dia 14 de abril, aqui no interior paulista, em Cachoeira Paulista, na sede da Comunidade Canção Nova. Ao meu lado está a fundadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Ângela, o que as pessoas podem esperar desses momentos até o próximo domingo? Olha, o tema é Clamando a Santíssima Trindade, porque o movimento tem um caminho de santidade. E nós percorremos isso durante cinco anos. E no final a gente percebeu a mão de Deus, onde o primeiro ano, que é reconciliação, e o segundo, que é oração, todo o clamor foi para Deus Pai. O terceiro ano foi a Eucaristia e o quarto, a Penitência. Nós clamamos a segunda pessoa, que é Jesus Cristo. E a missão, que foi o ano passado, nós clamamos o Espírito Santo. E hoje a gente retoma o primeiro ano da reconciliação, só que com entendimento, que não é para aclamar só separado, que agora é a Santíssima Trindade. E quem pode participar deste acampamento? Mães, madrinhas, tias, maridos. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ser santo, todo mundo quer percorrer o caminho da santidade. Por isso, eu te convido, venha participar conosco, porque eu tenho certeza que vai ser bom demais. É isso, obrigado, Ângela, por sua participação aqui conosco. Para você conferir a programação completa deste acampamento, ela está disponível em eventos.cancionova.com. De Cachoeira Paulista, Matheus Alves para o Boletim de Notícias. Obrigado, Matheus. 9h46, nós ficamos por aqui. Mais informações às 15h para 7h da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, uma boa sexta-feira para você, bom fim de semana. O Boletim de Notícias volta na segunda-feira.